e a galera não para não para olha aí que você tá fazendo aí agora que você não para tá colocando as borrachas agora entendeu lá gente tá colocando as borrachas que faltava para segurar os vidros ele não para hoje os pedreiros não veio ele não para fases de acabamento aí a churrasqueira chegou chegou outro da churrasqueira uai o balcão não ia aumentar um pouquinho não aumentou ontem não que balcão a ilha aumentar não ia aumentar um pouquinho ah tá não não segunda-feira vou colocar o cara da o moço da pedra pediu para subir um pouquinho né mas três centímetros três centímetros a terminada ficar com dois e noventa e cinco é que dois noventa e cinco noventa e cinco quase um metro é entendeu ele pediu para subir um pouquinho só ficar do piso né aí tá aí galera e o piso vamos lá ver o piso depois depois nós vamos mostrar o piso lá ele tá colocando as mangueiras as mangueiras as borrachas né as borrachas de acabamento é ó ó ó aí pessoal dá uma ideia aqui que eu quero tirar tudo essas plantinhas aqui que vocês estão falando que tá muito carregado as plantinhas do corte né aí dá uma ideia eu queria fazer lá no fundo da piscina naquele paredão lá eu queria fazer o muro verde lá que que vocês acham né corte tirar as plantinhas daqui de pendurado e fazer o muro verde lá na piscina vai ficar legal né depois vocês vão opinião para o corte aí e como que vai ficar beleza